Eu não sou daqui, sou Marielle só Eu não tenho amor, sou Marielle só Eu não sou daqui, sou Marielle só Eu não tenho amor, sou Marielle só Eu não sou daqui, sou Marielle só Eu não tenho amor, sou marinheiro só Eu não sou daqui, sou marinheiro só Eu não tenho amor, sou marinheiro só Ei, ô marinheiro, ô marinheiro Foi que me ensino a nadar Eu fui o povo de navio Eu fui o balanço do mar Eu não sou daqui, sou marinheiro só Eu não tenho amor, sou marinheiro só Ei, lá, vem, lá, vem Um marinheiro só Tudo de branco Com seu boné, eu não sou Eu não sou daqui Sou marinheiro só Eu não tenho amor, sou marinheiro só Foi que me ensino a nadar Eu não tenho amor, sou marinheiro só Eu não tenho amor, sou marinheiro só Eu não sou daqui, sou marinheiro só Eu não tenho amor, sou marinheiro só O marinheiro, o marinheiro, quem te curou a nave, o marinheiro, opõe o balanço, o marinheiro, eu não sou daqui.